O cobrinho aqui matando os pobres. Acho que ele tem direito a... Acho que há dois erros aqui pra estar tentando fechar. O cobrinho finalizou com perfeição, não deu sorte, colou um. O cobrinho finalizou com perfeição. 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 Acho que ele tem mais um erro, senhores. Não pode mais errar, eu acho. Pode errar mais um. Não pode errar mais. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu.